Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contemplemos neste mistério de um modo particular, o mistério Jesus revela-se nas bodas de Caná. Oferçamos este terço e a sua meditação em reparação do Imaculado Coração de Maria como cumprimento do primeiro sábado do mês. Primeira dezena do Evangelho de São João. Por aqueles dias houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Este é o primeiro casamento que foi feito na presença pessoal de Jesus, conforme fala São Paulo. Que se casem contando que seja no Senhor. Não podemos imaginar que ensinamento Jesus deu nesta festa, principalmente aos noivos, na presença dos seus discípulos. Nas memórias da irmã Lúcia, sobre a vida de seus pais, há inúmeros exemplos de santidade matrimonial e a interajuda entre o casal. Contudo, se é importante a unidade familiar, bem como a fidelidade conjugal ao longo dos anos, não é menos importante a preparação para o casamento e o tempo do namoro. Como Deus deve estar presente em todas as etapas. Numa das reuniões familiares, a certa altura, o pai disse na presença de sua esposa e de todos os seus filhos. Vou dizer-vos uma coisa que talvez ainda nunca vos tenha dito. Quando pedi namoro à vossa mãe, o primeiro que combinámos entre nós foi conservar pura a flor da nossa castidade até o dia do nosso casamento, para oferecê-la a Deus em troca da sua bênção e dos filhos que ele nos quisesse dar. Assim, ele nos tem abençoado, dando-nos este ranchinho. Ofereçamos esta primeira dezena em reparação por todos os pecados cometidos contra o ideal matrimonial, conforme Jesus nos apresenta no seu Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do seu mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o bem para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. O bem para nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segunda dezena do Evangelho de São João. Como viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse para este, não têm vinho. Jesus retorquiu, que temos nós com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua Mãe disse aos servidores, fazei o que ele vos dissera. Estas breves frases referem-se à ação da Virgem Maria dentro desta bota de casamento. Antes que alguém se desse conta, a Mãe de Jesus viu que o vinho faltou e comunicou-o a Jesus. É curioso que aqui Nossa Senhora intercede por uma necessidade material que poderia causar o fracasso desta festa. Para que a vida familiar seja construída diariamente, todos devem colaborar e, sobretudo, devem brilhar os exemplos de interajuda entre marido e mulher. A vida dos pais é uma escola onde os filhos devem aprender e a formar a sua personalidade. Eis o que conta a irmã Lúcia sobre este assunto. Quando foi da epidemia pneumónica, em 1918, só estávamos em casa de meus pais, o meu irmão Manuel, a minha irmã Glória e eu. A minha irmã Carolina parece que já estava em leiria. A epidemia atingiu quase toda a gente. A mãe e minha irmã Glória andavam de casa em casa a tratar dos doentes. Um dia, o tio Marto foi avisar meu pai de que não deixasse a mãe nem as filhas andar por causa dos doentes a tratá-los, porque era uma epidemia que se contagiava e podíamos também nós ficar doentes. À noite, o pai, ao chegar a casa, probiu a mãe e as filhas de irem às casas dos doentes para tratá-los. A mãe escutou em silêncio tudo o que o pai disse e depois respondeu. Olha, tu tens razão, é mesmo assim como tu dizes. Mas olha lá, como podemos nós deixar morrer aquela gente sem terem quem lhe chegue um copo de água? O melhor seria que viesses tu comigo e vias como as pessoas estão. E se nós podemos deixá-los assim abandonadas? E apontando para uma grande panela que tinha pendurada na corrente da chaminé, sobre o braseiro da lareira, disse Vês esta panela? Está cheia de galinhas. Algumas nem são nossas. Trouxe-as de casa dos doentes. Que as nossas não chegavam para tudo. Está a ferver para fazer caldos. E já tem aí as panelinhas que trouxe das suas casas para lhes levar. Se tu quisesses vir comigo, ajudavas-me a levar as cestas com as panelas dos caldos e, ao mesmo tempo, vias e resolvíamos como se há de fazer. O pai aceitou. Encheram as panelas de caldo e lá foram os dois, cada um com duas cestas, uma em cada mão. Daí a pouco, volta o pai com o bebê num bercinho e disse para a minha irmã Glória e para mim, Tomai conta deste menino. Os pais estão os dois de cama com febre e não podem olhar por ele. Voltou a sair e, daí a pouco, regressou com mais duas crianças que já andavam, mas ainda não podiam valer-se e disse Tomai conta de mais estas duas, que não fazem-se não chorar à volta da cama dos pais e eles estão com febre e não podem atendê-las. E assim trouxe mais. Não me lembro quantas. No dia seguinte vieram dizer que também em casa da tia Olímpia estavam todos de cama com febre. Os meus pais lá foram também tratá-los. Ofressamos esta segunda dezena em reparação pela falta de diálogo, de espírito de serviço e de sacrifício que mata a interajuda entre os casais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-lhes. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, julgai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceira dezena do Evangelho de São João. Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus e cada uma delas levava duas ou três medidas. Diz-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até cima. Para os servos deveria parecer bem estranho o pedido de Jesus, para eles encherem de água as talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, Visto que todos os convidados já estavam na boda e não esperavam mais ninguém que viesse de fora. Contudo, esta obediência à voz de Jesus deveu-se ao conselho prévio da Santíssima Virgem Maria. Fazei o que ele vos disser, mesmo que vos pareça estranho. Será que tem cabimento entre o casal, o marido escutar a voz de sua esposa e seguir o seu conselho? Ou o contrário? Claro que tem sentido, porque é na diversidade que há complementariedade e nem sempre a razão ou a visão completa de uma situação está só num dos dois. Eis outro exemplo da cumplicidade que existia entre os pais da irmã Lúcia. O pai, quando os sinos da igreja para o que altocavam ao anjo do Senhor, desapegava do trabalho. Com a cabeça descoberta, rezava as três avemarias e vinha para casa. Enquanto que esperava pela ceia, se estava a bom tempo ou se não na lareira, sentava-se num banco de pedra que havia no pátio, encostado à parede da cozinha. Comigo nos joelhos, entretinha-se a contar-me histórias e ensinar-me a cantar cânticos regionais, fados, quadras e décimas, etc. A mãe andava lá na sua vida, de vez em quando passava na nossa frente e dizia que coisas que tu ensinas à pequena, se lhe ensinasse a doutrina. Então o pai dizia, vamos lá fazer a vontade à tua mãe. E pegava-me na mãozinha tão pequena para ensinar-me a traçar na fronte, na boca e peito o sinal da cruz. Depois ensinava-me a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, credo, confissão, acto de contrição, mandamentos da lei de Deus, etc. Depois, quando estávamos todos reunidos a sear, mandava-me repetir o que eu já tinha aprendido. E muito contente voltava-se para a mãe e dizia, Vês, fui eu quem ensinou. A mãe sorrindo respondia, É que tu és um homem muito bom. Hás de continuar sempre assim. E o pai respondia, Deu-me Deus, a melhor mulher do mundo. Ofressamos esta terceira dezena em reparação pela falta de tolerância e renúncia do próprio eu, pelo orgulho, opinião própria e teimosia que mata a unidade entre os casais. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, poupai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Poupai por nós, recorremos a vós. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quarta dezena do evangelho de São João. Depois de os serventes encherem as talhas de pedra com água, Jesus disse-lhes, tirai agora e levai-o ao chefe da mesa. Assim fizeram. Se a primeira ordem que Jesus deu aos serventes parecia estranha, imaginem como a segunda ordem pareceu mais absurda à compreensão destes serventes. Contudo, eles não puseram nenhuma objeção, mas simplesmente obedeceram. Como foi importante escutar a voz de Jesus e obedecer-lhe para que Deus revelasse as suas maravilhas através do seu filho presente naquela festa. Igualmente se passa nas famílias. Se os filhos querem aprender alguma coisa na escola familiar, é necessário saber escutar e obedecer, mesmo se não se compreende tudo no momento presente. Eis um exemplo extraordinário que se passou na família da irmã Lúcia. Quando o pai de minha mãe adoeceu mais gravemente, as duas filhas mais velhas já puderam ajudar a minha mãe a tratá-lo. A Maria devia ter então os seus 15 para 16 anos. A Teresa, 13 para 14 anos, mais ou menos. Assim, a mãe as foi preparando para ajudarem e substituírem na prática da caridade, tratando dos doentes quando ela não pudesse. E graças a Deus que bem lhe seguiram o exemplo. A minha irmã Teresa contou como na prática da caridade tinha conseguido salvar a vida de uma criança. Devia ser no alvejar para onde foi viver quando casou pela primeira vez. Chamaram-na um dia para assistir a um parto difícil. Ela, não sabendo o que fazer, mandou-se chamar o médico. Este, quando a criança nasceu, disse para a minha irmã isto é para enterrar que está sem vida e não vai vingar. Mas a minha irmã não se conformou com a sua resposta. O médico retirou-se. E ela começou a tratar da criança, encostou a boquinha da criança à sua e começou a bafejá-la e a aquecê-la. Pouco a pouco foi notando que a criança tinha vida. E pouco a pouco foi começando a mover alguns membros. Envolveu-a em panos quentes e foi pô-la na cama junto da mãe para conservá-la quente. A experimentaram a meter na boquinha algumas gotas de leite que a criança absorveu e engoliu. Pouco depois conseguiram que pegasse no peito da mãe. E assim se criou com boa saúde, sem mais problemas. Quando esta criança era já mais crescida, a minha irmã levou-a para a sua casa, num dia em que sabia que vinha ao médico e mostrou-lhe a, pedindo que a examinasse a ver se tinha boa saúde. O médico examinou-a e disse que não lhe encontrava nada de especial e que era uma criança com boa saúde, normal e desenvolvida, como qualquer outra da sua idade. Então a minha irmã perguntou-lhe se a conhecia. Respondeu dizendo que não. Então a minha irmã disse-lhe que era aquela criança que ao nascer, ele mandou enterrar com o que ele ficou muito surpreendido. É o fruto da caridade ensinada na escola onde a minha irmã aprendeu. Amar o próximo como a nós mesmos, a respeitar e conservar o dom da vida com que Deus nos favoreceu em nós mesmos e no próximo e que só ele tem o direito de transladar do tempo para a eternidade. Ofereçamos esta quarta dezena em reparação por todos os pecados contra a vida, desde a concepção até à morte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinta dezena do Evangelho de São João. O chefe da mesa, depois de provar a água transformada em vinho, como não sabia de onde viera, pois só o sabiam os servos que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados tiverem bebido bem, serve então o pior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Foi este o primeiro milagre que Jesus realizou. Realizou-o em Canada, Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Qual é o grande fruto da obediência dos serventes às ordens do Senhor? Enquanto eles levavam os recipientes com água tirada das talhas, operou-se o milagre. O chefe da mesa, depois de provar a água transformada em vinho, não sabia de onde viera, pois só o sabiam os servos que tinham tirado a água. Realmente o Senhor ofereceu aos noivos e aos convidados o vinho bom, ou seja, de uma qualidade melhor do que o primeiro vinho servido nestas bodas. apesar de serem bons esposos e bons pais, nunca imaginavam que o céu fosse escolher a sua filha mais nova para ser aquela pessoa que iria dialogar com a Virgem Maria e receber a mensagem que iria marcar a história do mundo e da Igreja durante todo o século XX, e com projeção para o novo século e o novo milénio. Eis como os pais da irmã Lúcia reagiram em face dos acontecimentos de 1917. Deram-se as aparições. Enquanto que a mãe tanto se afligiu, o pai manteve-se numa atitude de fé e confiança. Quando a mãe se mostrava mais aflita, julgando tudo uma introgice, o pai dizia não te aflijas. Não sabemos se é verdade, mas também não sabemos se é mentira. Vamos a esperar. Quando viu toda a colheita perdida na cova de iria, dizia para este ano está tudo perdido, mas se a senhora em outubro deixar de ir, já as pessoas deixarão também de ir ali e voltaremos a cultivá-las como antes. Quando, depois das aparições, viu que o povo continuava a ir ali e era uma propriedade perdida, dizia se foi Nossa Senhora que ali apareceu, ela nos ajudará a passar sem a cova de iria. Ainda durante as aparições, devia ser por fins de julho, um dia, ao cair da tarde, o pai chegou a casa, chamou-me e disse-me vens comigo dar um passeio até o poço. Fomos. chegado aí, sentou-se nas bordas do poço e fez-me sentar a seu lado e disse-me, olha, tu agora vais dizer-me a verdade, se viste ou não essa senhora na cova da iria. Não tenhas medo de dizer que não a viste, mas que disseste isso por brincadeira e que logo as pessoas acreditaram. Ou simplesmente que mentiste. Há muita gente no mundo que diz uma mentira. Isso não tem importância. As pessoas deixam de ir à cova daria e acaba tudo. Eu respondi, pois é, mas se eu vi, como posso dizer que não vi? E essa senhora diz que ainda vem todos os meses até outubro. O pai levantou-se e viemos para casa. ofereçamos esta quinta dezena em reparação por toda a falta de diálogo que existe entre pais e filhos e a falta de paciência para ultrapassarem as tensões, sabendo-se perdoar de todo o coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubei para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, roubei para nós, recolhemos a vós. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorre principalmente as que mais precisarem. As últimas três Avemarias, primeira, pelas intenções do Santo Padre e da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda, pelas intenções dos nossos bispos e das nossas dioceses. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira, pelas intenções dos nossos parques, dos seus auxiliares e das nossas paróquias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Belo triunfo dos sagrados corações de Jesus e de Maria no mundo, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste val de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois, deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oração a São Miguel, São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustos e ciladas do demónio, subjulgue o Deus e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas, assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado o Amado adorado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.